Mais um vídeo aqui na chácara, as plantinhas, mostrar como elas estão rapidinho, levando pelo whatsapp, a primavera do porgulato, essa aqui está querendo dar uma florzinha, a rosinha, rosinha azul, a laguna de cristo, vou mostrar uma que está bem bonita, que ela demora para dar, porque tem que ser, não sei quantas acho para dar, que é essa aqui, a ave do paraíso, não sei quantas acho para ela, 5, 6, para ela poder dar a flor, que linda que é a flor dela, vai ser a cabeça de um passarinho, acho linda essa planta. E aí E aí